Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo legal, né? Eu também tô bem, tá? Pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende da hora que vocês estejam, obviamente, assistindo a aula, tá? Meu nome é Leandro, a gente vai estar trabalhando aqui essas questões de direito do trabalho, tá? São quatro questões de direito do trabalho e dentro, obviamente, desse panorama aí, dessa carga horária que foi estabelecida, a gente só vai estudar direito do trabalho, tá? Então, assim, a gente vai fazer direito material e depois a gente faz direito processual em outra oportunidade, tá? Ok? Mas, por enquanto, realmente vai ser só ligado a isso. Obviamente que hoje o concurso, ele tá muito, assim, na cara o que vai acontecer, né? Tanto é que TRT Natal aconteceu mais ou menos o que a gente já tava esperando, os caras trabalhando demais a ideia da reforma trabalhista, tá? Agora, foi o que eu tava falando com vocês mais cedo, não cai só a reforma. Eu tenho as outras situações que também são de prova. E da reforma trabalhista, eu venho falando isso e o pessoal às vezes pensa assim, ah, ele tá falando isso, mas eu não sei se ele sabe o que ele tá falando. E não tem como ser diferente. Por exemplo, reforma trabalhista, lei 13.467 de 2017. Gente, eu falei isso e vou repetir, pelo menos por uns dois anos, vou botar um ano e meio, vai, pra ser, assim, menos otimista, os caras vão trabalhar, logicamente, as situações dessa lei. Essa lei, inclusive, ela já tá dentro da CLT. Então, teoricamente, eu já poderia virar pra você e falar que, assim, vai ler CLT. Mas pra que que eu vou ler CLT? Se, teoricamente, dentro da CLT eu não sei o que eu encontro de reforma trabalhista. Então, pega logo a lei, faz logo a leitura da lei. Divide em direito material e direito processual. Eu vou te mostrar aqui. Questões agora recentes, TST e TRT Natal, repito, os caras cobrando assim, ó, de acordo com a lei 13.467 de 2017. Por que que eu tô falando isso? Porque são questões, obviamente, lógicas, só que elas não guardam muita complexidade. E por que que elas não guardam muita complexidade? Porque quando o cara coloca com base na lei, em outras palavras, ele tá dizendo assim, ó, estou copiando e colando. Tô copiando o que tá lá e tô colando aqui e quero saber se o cara leu aquilo que tava lá. Diferente do que tava acontecendo já com os TRTs. A gente tava chegando em um nível de TRT em que os caras poucos estavam trabalhando agora leitura de lei. O que que eles estavam trabalhando demais? Súmula, OJ e já bastante doutrina. O que que os caras tão fazendo agora? Parece que tão retornando àquele período de trabalhar a letra da lei. Por quê? Porque tá novo. Muita gente não leu. Muita gente ainda não viu isso aqui do jeito que tinha que ver. Então, vai ter questão aqui, pelo menos nesse primeiro bloco, nessa primeira bateria que eu vou mostrar a vocês, que eu não vou ter muito como virar pra você e ficar assim, não, então vamos lá, vamos entender essa questão. Não tem que entender. O cara copiou, colou e mudou a letra da lei. Botou o não, tirou o não e tudo mais. Só pra gente ser bem assim, objetivo e você não pensar assim, pô, mas as questões foram isso? Tem data aqui. Essas questões que a gente vai tá fazendo, por exemplo, são questões agora, de um mês, um mês e pouquinho. Algumas, óbvio que eu misturei, mas são questões que vocês vão comprovar o que eu tô falando, que é realmente com base na 13.467 de 2017. Então, a leitura já ajuda bastante, tá? Agora, óbvio, foi o que eu falei. A gente não pode desgarrar, por exemplo, totalmente de súmula, ou jota, ou outras situações. A gente deve lembrar que interrupção e suspensão do contrato de trabalho praticamente não teve modificação. Estabilidades, teve ampliação, mas não teve modificação. São situações também que a gente vai trabalhar e que cai muito em prova. A ideia de princípios, que também não teve modificação, relação de trabalho, relação de emprego. Então, isso tudo continua do jeito que era. E, lógico, pode cair de qualquer forma, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. O material. O material que tá aqui, eu, vamos dizer que eu separei as questões que a gente vai fazer, pelo menos, nessa primeira aula, tá? Como assim, Leandro? eu vou fazer direto da questão 1, eu marquei aqui de amarelo e tudo, até a questão de número 19, tá? Eu vou garantir fazer essas, de 1 até 19. O que tiver de processo do trabalho aí no meio, tá errado, tá? Tá errado, saiu errado. Isso daí vai ser feito na aula de processo do trabalho. A gente só vai fazer direito do trabalho. Então, pelo menos de 1 até 19, até porque os enunciados são grandes pra caramba, tá? Não são enunciados muito pequenos. E olha só como é que a gente acaba perdendo um bom tempo nisso. Olha aqui, ó. Essa questão. Eu sei que o foco da turma principal é técnico, judiciário, eu sei. Mas, óbvio que quem assiste aqui o nosso curso, aproveita o curso para analistar administrativo e até para judiciária. Inclusive, eu posso dizer que as questões de técnico e judiciário, aqui no TST, elas foram mais difíceis do que, por exemplo, as de técnico, do que de analista. De analista foi muito pão-pão-queijo-queijo, muito direto. As de técnico, os caras pegaram mais um pouquinho, tá? E a gente vai começar a enxergar agora. Então, olha aqui, ó. Primeira questão. Todo mundo com material, né, gente? Online também, todo mundo com material, tudo certo. É a respeito do teletrabalho previsto. Ali, ó, o que eu falei com vocês? Na 13.467 de 2017, tá? Considere. Bom, seguinte, teletrabalho vai cair nas provas futuras. Isso aí vocês podem ter certeza, tá? E dentro dessa ideia aqui da 13.467, você vai ter o teletrabalho lá do artigo 75A até o 75E, tá? Aí eu posso botar a lei 13.467 de 2017, eu posso botar a CLT, porque hoje é previsão da CLT, né? Já entrou em vigor esse negócio, tá? Ah, mas agora também tem uma tal de uma MP, né? Tem. E quando for necessário, a gente também vai falar. MP 808 de 2017, que a gente vai ver aqui, tá? Principalmente no trabalho intermitente, que mexeu bastante, tá ok? Bom, então vamos lá. Olha só. 1. Entende-se teletrabalho, a prestação de serviços exclusivamente, fora das dependências do empregador. Eu já vou te dizer o que tá errado aqui, ó. E a letra de lei. Na verdade, aqui tem uma palavra que é exclusivamente, quando na verdade a lei fala em preponderantemente. Aqui fala em exclusivamente e a lei fala lá em preponderantemente. Aí você vira pra mim e pergunta assim, Leandro, mas tem diferença? Tem. Aqui diz que exclusivamente eu só posso prestar serviços fora das dependências do empregador. E o preponderantemente? Também posso, em algum momento, prestar serviços nas dependências do empregador. Mas na maioria das vezes é fora. Era só isso. Era só isso. Aí ele continuou, ó. Fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Aí pra vocês acharem que eu não tô exagerando. Nesse material eu fiz isso. Olha aqui, ó. Botei no final pra vocês a previsão de cada item, tá? O gabarito e a previsão de cada item. E aí eu coloquei aqui, ó, a redação. Tá? É só você fazer a leitura comigo que você vai ver que não tem erro nenhum nesse tipo de situação. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente. Acabou. Ou seja, o 75 letra B foi copiado, colado, como a banca sempre faz, só que com mudança de palavrinha que alterou o sentido. Tá? Então, obviamente, gente, que esse item aqui, o item 1, está errado. Tá? Então, vou até botar aqui em cima. Item 1, errado. 2, por determinação do empregador, poderá haver o retorno do empregado em regime de teletrabalho para modalidade presencial, respeitado o período de transição de, no mínimo, 15 dias, constando de aditivo contratual. Isso daqui, eu não sei se alguém foi aluno da turma anterior, quer dizer, até sei que algumas foram aqui, mas eu não sei se alguém foi do online, e a gente fez uma complementação de reforma trabalhista, e ali ficou muito claro a nossa indicação da leitura do teletrabalho, falar do teletrabalho. E dizendo, olha, teletrabalho é difícil não cair, blá, 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 blá. Aqui, por exemplo, é um artigo que tem dois incisos, é o 75, letra C, que tem dois incisos. Aí um inciso fala quando você vai do teletrabalho para o presencial, e outro fala quando você vai do presencial para o teletrabalho. Só isso, mais nada. Aí vem aqui e diz assim, ó, por determinação do empregador, 75, letra C, inciso 2, poderá haver o retorno do empregado do regime do teletrabalho para a modalidade presencial. Mas para isso ser válido, o que tem que acontecer? Respeitado o período de transição de, no mínimo, 15 dias com estado de aditivo contratual. Gente, é isso aqui, ó, tem um contrato, né? Aí tem um contrato que te mandou para o teletrabalho. Aí o que vai acontecer? Eu agora quero retornar com você para o presencial. É só eu fazer um aditivo, é só eu fazer um a mais, para eu fazer constar que você está voltando para o presencial. Só isso. Aí você vai me perguntar assim, pô, mas isso está certo? Aqui, ó, vocês acharam que eu não estou exagerando, eu não vou ser desonesto com vocês. Aqui, a prestação de serviços na modalidade deverá constar expressamente, parágrafo segundo, eu botei inciso 2, mas é parágrafo segundo. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Certo ou errado, então? Mas é muito certo, né? E aí, até o que eu estou falando para vocês, eu fico às vezes até meio envergonhado, porque eu venho para cá praticamente falar assim, ó, o que está escrito na lei, é o que está escrito aqui. Eu não vou ficar enrolando, vocês ficam fazendo desenho. Esse aqui é o teletrabalho, aqui vai o empregado para o teletrabalho. Vai perder tempo. É melhor a gente entender realmente o que a banca está querendo. E a ideia dela é essa. E vocês vão ver também na prova do TRT Natal. Então, tem dois? Aqui, ó. Correto. Só isso. Mais nada. Tem mais nada para falar. Tá? Vamos lá. Continuando. Isso na prova de analista era judiciária, hein? Tá? Se pensar assim, caramba, mas isso deve ter sido uma prova mais fácil de todas. Analista, área judiciária. Tá? Teoricamente, seria mais difícil. 3. Alteração contratual atinente à mudança do regime presencial para o teletrabalho só poderá ser efetivada se houver acordo mútuo entre empregado e empregador, devendo ser formalizada mediante aditivo contratual. Mesma historinha. Mesma historinha. De novo, é o 75C, só que agora, ao invés de ser no parágrafo 2º, é no parágrafo 1º. É isso que eu queria que vocês entendessem. O que vai acontecer agora no futuro. Tá? As provas vão ser assim. Não estou dizendo que vai ser só assim, mas vão ser. Poderá ser realizada alteração entre o regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo consentimento, acordo, registrado em aditivo contratual. Acabou. Então, item 3 está o quê? Correto. Tá? Item 3, correto. Vou botar aqui, então. 1, errado. 2, correto. E 3, correto. Já fica difícil achar o gabarito com isso aqui, né? Os caras já dificultaram aqui, né? Agora, aquela história também, fácil, fácil, mas para quem tinha lido. Para quem não tinha passado o olho nesse negócio, ficava complicado, porque era o tipo de situação que o cara nunca tinha visto na vida, era novidade, né? Aí vem o 4, o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de teletrabalho. E aí, o que você acha disso aqui? Mas é muito errado, né? Até porque, se você pensasse na lógica da reforma trabalhista, isso daqui é muito contra a lógica da reforma. Não é como assim? Lógica da reforma. Olha só. Os caras torceram teletrabalho. Aí, em razão do teletrabalho, o empregado, uma vez ou outra, comparece às dependências do empregador. Aí vai descaracterizar o regime de teletrabalho? Não, porque isso aqui está favorecendo muito o empregado. Isso aqui está trazendo muita coisa boa para o empregado. Então, é óbvio que não tem muito sentido. O fato dele ir às dependências do empregador não descaracteriza o regime de teletrabalho. É isso, gente. Copiou, colou e tirou? Ou não? Oi? Até porque no item 1, se você já viu que ele dava errado, que não é exclusivamente forte. Exatamente. Exatamente. Já dava pelo item 1. O problema é o cara que achava que o item 1... É, é. Aí que a situação ia complicar um pouquinho. Aí ele não estava mais atrás das outras. Pois é. Pois é. Ó, parágrafo único do 75B, ó. Aqui. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Tá? Aquela questão bem daquele estilo que a gente fazia lá no início de concurso. Tirar não, colocar não e tudo mais. É como os caras tinham que fazer, gente. Então o item 4 tá? Errado, hein? Errado. Artigo 75, letra B, parágrafo único aí da CLT. E a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Aí, olha como é que a banca... Eu não sei, mas tudo bem, eu entendi os caras, né? Era a primeira vez e tal. Não sendo exigida a especificação das atividades que serão realizadas pelo empregado. E aí? E aí? Eu vou fazer um contrato com você de teletrabalho. Então eu vou fazer assim, ó. Você vai trabalhar pra mim em teletrabalho. Toma, vai. Vai fazer o quê? Daqui a pouco eu vou ligar pra você e vou falar que é assim, ó. Vai lá pagar uma conta pra mim. Ó, agora eu tô precisando levar meu carro pra lavar. Vai lá também fazer isso pra mim. Então os caras tiveram que amarrar de uma certa forma. E que certa forma foi essa de amarrar? Tendo que conter o que efetivamente os caras iam fazer. Então quando ele diz aqui, ó. Não sendo exigida a especificação das atividades. O que vocês acham? Certo ou errado? Mas é errado com louvor, né gente? Chega a tá feio esse negócio aqui, hein? Cadê ele? Aqui, 75 letra C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá conter expressamente no contrato individual que especificará as atividades que serão realizadas ao empregado. Ou seja, escolheram 75 letra C e os parágrafos e colocaram tudo em prova, no final das contas. Quem não tivesse lido esse artigo aqui, ia se complicar, né? Então ficaram corretas 2 e 3, né? 2 e 3. Cadê o gabarito desse negócio? Aqui. Gabarito letra D, 2 e 3. Esse é o gabarito. Agora eu vou aproveitar a questão. Eu vou aproveitar a questão. Que isso daqui é muito copico. Olha, eu fico nervoso com esse negócio de copico, ó. Mas a gente tem que respeitar. Vamos respeitar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Juliana foi contratada na modalidade teletrabalho. Ela te procura e pergunta a você qual é a jornada máxima que ela vai poder executar por dia. Não é por semana, é por dia. O que você vai responder para ela? Oi? Não tem jornada. Gostei. Ó, cuidado com isso, hein? A banca nem explorou esse negócio, hein? Presta atenção. Olha só como é que é interessante. Eu sou empregado. Eu trabalho, vamos supor, no concurso virtual. Quantas horas, no máximo, em regra, eu posso prestar serviços por dia? Oito horas. Oito horas. Juliana foi contratada pelo mesmo concurso virtual. Só que a Juliana foi contratada para trabalhar na sua casa. Ela não vai trabalhar aqui como eu trabalho. Vai exercer a mesma atividade que eu. Quantas horas Juliana vai poder trabalhar na sua casa? Não esqueçam disso. Numa jogada pouco, digamos assim, protetiva, a reforma trabalhista trouxe no artigo 62, item 3, a ideia de que quem trabalha em teletrabalho não tem controle de jornada. Gente, tem que tomar cuidado com isso, hein? Porque, olha só, isso é até uma crítica que a gente costuma fazer. Mas só para vocês entenderem. Se eu trabalho X no concurso virtual em oito horas, ou seja, eu faço X de serviços em oito horas, eu, teoricamente, vou pedir a Juliana para fazer X. Ela ia fazer oito horas. Mas nada impede o empregador de que ele peça a Juliana para fazer 2X. E sabe por que nada impede? Porque ela está prevista no 62, que é o mesmo artigo que fala do gerente e de que quem faz atividade externa, que não tem controle de jornada. Então, ela não tem jornada de trabalho. Então, quando eu perguntei assim, qual é a jornada máxima prevista em lei, quem falou assim para ela oito horas, esqueceu do 62,3. Boa! E aí não tem horário noturno, hora extra, nada. Que é um dos grandes absurdos aí que a gente imagina. Por quê? Porque se eu pedir, por exemplo, Juliana para fazer 2X em casa, sabe-se lá quantas horas ela vai fazer esses 2X. E aí entra naquela questão, ah, é só ela trabalhar um X e ponto final. É, é só ela trabalhar um X e perder o emprego. Porque ele vai exigir 2X, ela não vai mostrar produtividade, fatalmente ele não vai continuar com ela. Mas para efeito de prova, sendo bem objetivo e direto com vocês, não esqueçam disso. Quem trabalha com teletrabalho não tem controle de jornada. Tá? A banca nem exigiu isso. Ah, podia ter exigido. E aí ia derrubar meio mundo. Que muita gente só leu de 75A ao 75E e não viu essa disposição aí que é, digamos, conexa a essa ideia do teletrabalho. Foi, gente, isso aqui? Foi ou vocês estão fingindo aí para eu parar de falar e ir embora? Foi mesmo? Então tá, né? Então qual vai ser o gabarito aí da questão? Desde dado. Desde dado. Se tentar acerrar essa daqui, pior que ia conseguir, né? Só não ter lido a lei que ia conseguir. Isso aqui nem dá para falar, ah, que questão fácil. Não é fácil. Questão chata. A verdade é essa. Isso era só lembrar da letra da lei, tá? Ó, é material bonitinho, com fundamentação. Depois é só pegar, fazer a leitura, tá? Isso aqui ajuda bastante, tá bom? Bom, vamos lá. Outra questão. Vênus. Olha a menina Vênus. Eu, quando eu li essa questão aqui, eu até pensei assim, eu falei, cara, deixa eu ler de novo esse negócio aqui, que eu não li direito. Aí eu li direito e falei assim, não, era isso mesmo que a banca queria. Essa aqui era a questão dada. Era aquela que ela virava e falava assim, ó, quero te dar ponto. Tá? Então acerta esse negócio. Vênus é empregada da empresa Raio de Luar, indústria e comércio de embalagens limitada, que fornece condução para os 30 empregados irem e voltarem da fábrica, descontando do salário dos empregados a quantia de 20 reais mensais para custos operacionais. A rede de transporte público regular é insuficiente para atender a localidade onde está situada a empresa. Aí veio a banca e disse assim, ó, agora acerta. Gente, o que a reforma trabalhista fez? Acabou com o conceito de horas in itinere. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Me responde aí se você quiser. Eu posso dizer que efetivamente a reforma trabalhista acabou com as horas in itinere? Isso é legal, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Com todo respeito, quem fala é diferente, tá? Só para a gente enquadrar aqui a nossa cabeça. A reforma trabalhista, ela acabou com o conceito legal de horas in itinere porque ela modificou a redação do 58 parágrafo segundo. Não é o que muita gente fala por aí não, hein? Ah, porque foi revogado. Foi revogado coisa nenhuma. O que aconteceu foi que a redação mudou. E quando a redação mudou, retirou a possibilidade de se enxergar legislativamente a hora in itinere. Porém, não vamos esquecer disso. Por acordo coletivo ou convenção coletiva, eu ainda tenho a possibilidade de estabelecer a hora in itinere. É porque ninguém vai querer estabelecer. Mas, para a prova, no fantástico mundo da CLT, eu posso dizer que realmente a hora in itinere hoje, ela não é mais verificada na lei. Mas, se o sindicato dos trabalhadores hoje quiser fazer um acordo com a empresa e dizer assim, ó, considero que eu estou em um local complicado para chegar. Vou considerar que o tempo que os caras vêm de casa para chegar aqui vai ser computado na jornada de trabalho. Pode ou não pode, gente, ser feito isso? Pode porque é mais benéfico. É só você pensar comigo, ó. Olha aqui. O cara vai de casa para o trabalho. Até antes da reforma. O que poderia acontecer nisso daqui? Se o local fosse de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecesse o transporte. Isso poderia ser considerado como tempo de deslocamento. Hoje, não é mais. Pelo menos por força legal. Hoje, pouco importa se tem transporte público, se não tem, se o local é de difícil acesso, se o veículo é fornecido pelo empregador, não tem direito à hora in itinere. Salvo previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva. Porque foi o que eu falei com vocês, ó. É só a gente raciocinar assim. Se o empregador estabelecer em um desses, isso é mais benéfico para o empregado. Porque vai ser um tempo de deslocamento que vai ser computado como tempo de serviço. É o sonho de todo mundo. Tá? Agora, a banca aqui foi malandra porque ela jogou essa história de insuficiente. Aí, o insuficiente antigamente, antigamente, ó, até 11 de 11 de 2017, né? Antigamente, não caracterizava também, ora, in itinere. Aí eu acho que a banca queria que você pensasse nisso. Mas você estava atento, você sabia que a dona Vênus não ia ter o tempo de trajeto considerado como tempo de serviço. Era isso a questão. Só isso, mais nada. Tá? Então, vamos lá. Considerando a lei, Vênus, a faz jus às horas in itinere, nos percursos de ida e volta, na medida em que o fornecimento de transporte pela empregadora é sempre causa ensejadora do direito em questão. Preciso continuar, gente? É direito hoje? Não, né? Mas tá feio, né? Mas chega a estar errado com o louvor isso aqui, tá? Vou botar um erro aqui e muito erro, tá? Vamos lá pra outra questão. B. Não faz jus às horas in itinere, nos percursos de ida e volta, na medida que, no percurso de ida e volta, não se considera a disposição do empregador, ainda que este forneça a condução. E aí? Já vai marcar isso aqui? Não, né? Em prova, vocês sabem que não se marca logo, você tem que ler o restante, né? Faz mais isso não, tá? Leu, viu que não tá errado, deixa lá aqui, vai nas outras, né? C. Não faz jus às horas in itinere, nos percursos de ida e volta, na medida em que há desconto por parte do empregador, da quantia de 20 mensais, chega a doer. Pouco importa se ele desconta ou não hoje em dia, como era antes. Só que hoje em dia não é hora in itinere, só isso, só isso. D. Faz jus às horas in itinere, nos percursos de ida e volta. Ah, já começou errado, né? Já começou errado, porque ele não faz juiz. E a letra E faz jus às horas in itinere, nos percursos de ida e volta, na medida em que a insuficiência de transporte equipara-se para os efeitos preentendidos pela legislação à ausência. Nem antes era assim. Agora então, piorou, né? Então, também tá errada. Gabarito, letra? B de bola, né? B de bola, artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Repito, não fui eu que fiz essas questões, tá? Foram extraídas de prova. E de prova de analista era judiciário isso aqui. Tá? Você vê como é que foi difícil o negócio. Eles aqui, inclusive, trabalharam outras questões muito fora da reforma. Estabilidade de dirigente sindical, questão de princípios e tudo mais. Foi uma prova bem tranquila. Agora, de técnico, já foi um pouquinho diferente. Ah, também, ó, gabarito e a nova redação do artigo tá no material isso aqui, tá? Pra vocês estudarem depois. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto